E se você estava com saudade, sim, ele voltou. O calorão está de volta. E nesta terça-feira, a mínima aqui em Três Lagos foi de 22 graus. E a máxima pode sim chegar aos 37 graus, com aquela sensação, né? Uma delícia de calor extremo, dia ensolarado, com muitas nuvens no céu. E possibilidade de chuvas em áreas isoladas. Ou seja, pode chover no bairro tal, mas não chover aqui. Pode chover acolá, mas não chove lá. É o verão. Muito bem, vamos abrir então a janela do TVC agora. E mostrar as belíssimas imagens desta manhã de terça-feira, verão. Avenida Clodoaldo Garcia. Imagens das nossas árvores, né? Que poderia ser plantada muito mais para amenizar esse calor extremo que estamos passando aqui em Três Lagoas. E amanhã o forno continua ligado no 12. É, quer saber? Vamos para lá então, para a previsão do tempo amanhã. Três Lagoas, olha só ele aqui. O astro rei, sol brilhando forte. Mínimas de 24, máxima 37. Lá em Brasilândia a mesma coisa. Dia ensolarado, poucas nuvens, a mínima de 24, máxima de 37 graus. Em água clara, mesma coisa. Céu limpo, tempo estável, mínimas de 23, máxima de 36 graus. Tem uma previsão remota de chuvas em áreas isoladas, mas o calor é predominante. Virando a página, vamos até a parecida do tabuário. Já por lá muda. Céu entre nuvens, um tempo um pouco até nublado. 24 graus a mínima, 36 a máxima. Em Paranaíba, olha só em Paranaíba, tem previsão de chuva. Mínimas de 23, máxima de 34. E fechando o nosso giro pela costa leste de Mato Grosso do Sul, chegamos em Inocência, onde também tem previsão de chuva. A mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Então está aí a previsão para o último dia de janeiro, aqui na costa leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, Brasilândia, Água Clara, Aparecida Boado, Paranaíba e Inocência.